E aí, beleza? Tudo bem com vocês? Então é o seguinte, a gente estava aqui em casa, recebemos um produto muito bacana que a gente estava esperando e a gente falou, por que gravar, por que não gravar? Vamos, resolvemos gravar. Então o produto que a gente comprou está aqui. Vamos mostrar logo o produto, está aqui, ó. Então isso aqui é uma fritadeira elétrica. Certo? Certo, produção? Sim. Aí estou aqui para pegar o meu roteiro para facilitar a leitura do vídeo. Então primeiro, por que a gente comprou isso aqui? A gente comprou pelo seguinte, eu queria comprar uma churrasqueira porque eu queria fazer uma comida diferente e tal. Aí a Kátia falou para mim que ia comprar um airfryer. Aí eu peguei, desisti da churrasqueira e aí eu sempre pedia para ela, Ah, e quando você vai comprar um airfryer? Quando você vai comprar um airfryer? Quando você vai comprar um airfryer? Aí até que ela resolveu comprar, comprou. Está aqui, ó. A gente recebeu, acho que custou uns 600 dinheiros mais ou menos. É, aqui é 700 dinheiros, mas a gente comprou. E, bom, então a gente comprou para, em vez da churrasqueira, a gente resolveu comprar porque a gente viu, a gente viu várias recomendações desse tipo de produto nos sites, enfim, e vídeos da internet. A gente pensou na praticidade, né, porque isso aqui, né, não vai ter carvão, não vai ter nada, a gente vai pôr na pia, vai aprender a cozinhar com ela, vai evitar de sujar o fogão. Então a gente pensou nisso, né, porque esse tipo de produto, ele não usa óleo, né, é uma fritadeira com ar e tal, não sei nem como é que funciona, a gente vai abrir aqui para saber. Então vamos logo parar de papo furado e vamos, deixa eu pegar aqui meu instrumento de abertura de produtos. Dá pra ver o produto aí, produção? Dá pra ver? Será que eu vou conseguir vir nessa posição? Sim, esse negócio de andar é um negócio meio complicado, hein? Calma aí, vamos treinar a paciência, né? Qualquer coisa, tem outro vídeo aí, ó. Porque isso aqui é muita fial, não pode brincar com isso não. Opa, não deu. Opa, quase. Aê. Hum, prepare-se, hein, tchan, 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 tchan. Tchan, 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 olha que lindo. Lá, opa. E aqui vai dar trabalho pra tirar, hein? Mas a gente consegue tirar aqui. Será que eu tenho jeito pra unboxing? Será? Será que eu tenho jeito? Será? Opa, produção, vem ajudar aqui, produção. A produção tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando aí, lá vai. 1, 2, 1, 2. Na verdade, pode cagar essa pra baixo, hein? Tá aí, ó Ah, e detalhe, hein Ah, custo-benefício Tamanho família, hein Vou abrir aqui rapidinho, né Porque não temos tempo, olha Ó, aperitivos, carne, peixe Pão de queijo Sexta família, mundial Ah, e por que a gente escolheu mundial? Tem isso também A gente escolheu a mundial porque Ela tá muito bem avaliada nos sites Aí nos canais que falam sobre isso E E ela também tinha esse tamanho grande É o custo-benefício da mundial, né Produção, perfeição Aí por lá, produção Ó, produção tá travando hoje, hein Certo? Na verdade quem tiver que tá abrindo isso daqui Era a Kátia, né Porque foi ela que comprou, né Mas tudo bem Aí, nossa Que grande Que bonito É, não vou ficar dando dados técnicos, né De... Mas... Pelo que eu saiba ela é 1700, 1900 watts Isso que a gente precisa ver Porque 1900 watts quer dizer que ela deve puxar bastante força Mas por outro lado ela também deve ter muita potência A gente vai ver só esse testando Vamos abrir aqui a gaveta Aqui os controles Pra vocês verem Opa Isso aqui é um timer A gente não sabe mexer não Aqui, ó Tá travado aqui É grande, hein Nossa Vamos ver a gaveta Ops Aí É, enfim, né Deixa eu ver isso aqui Acho que não sei se isso aqui solta Não sei como é que é Porque não solta não Deve soltar Eu aqui não sei ainda como é que faz Aí, pronto Aqui a panela de teflon Da fritadeira Como vocês podem ver Ela tem um tamanho É, razoável Um tamanho bem mais interessante Deu pra fazer mais coisa Então vocês queriam ver funcionando, né É só que ver funcionando agora Só num outro vídeo Primeiro a gente vai testar Vai aprender Como é que funciona Aí depois a gente pode fazer alguma coisa Mostrando funcionando Então é isso aí, gente Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Com o novo unboxing Beleza?